Como estão? Eu sou o Dr. Fernando Lemos, coloproctologista gaúcho, especialista nas doenças do intestino, do reto e do ânus. E esse vídeo é muito prático, que eu quero falar sobre como se aplica supositório. Por que eu decidi falar sobre esse assunto? A grande realidade, talvez eu vou surpreender a muitos falando isso, a imensa maioria dos médicos não sabe como dizer para o seu paciente como é que se aplica o supositório. E com isso faz com que cada pessoa aplique de um jeito, as mães que tem que aplicar nos seus filhos aplicam como acham mais fácil, mais cômodo para elas, mas a imensa maioria das pessoas aplica de forma errada. Obviamente que existem talvez duas ou três técnicas, mas eu gostaria para ser mais objetivo e não deixar dúvida, ensinar uma maneira de aplicação de supositório muito fácil. E por que falar sobre aplicar supositório? Porque mães muitas vezes tem que aplicar supositório em seus filhos, o famoso supositório de glicerina. Hoje em dia tem muitos supositórios líquidos, tipo Minilax, que também é usado, aquelas crianças que passam alguns dias sem defecar ou que ficam se trancando por seu intestino funcionar. Tem que abrir mão de usar um supositório. Também pessoas que têm problemas na região do reto do ânus, fissuras, fístulas, papilites, criptites. Existem muitos supositórios que nós prescrevemos para esse paciente utilizar em casa. Outras pessoas que têm doença inflamatória intestinal, tipo retocolite, tipo doença de Crohn, também têm que usar algum tipo de supositório. Então, o reto é uma via de administração de medicamento excelente. Nós, no Brasil, nós não temos muita quantidade de tipos de supositórios e medicamentos utilizados. Mas eu digo para vocês que nos Estados Unidos e na Europa existem muitos anti-inflamatórios utilizados por via retal e os médicos lá prescrevem muito. Nós temos aqui também alguns anti-inflamatórios à base de diclofenac, que tem também via retal, mas é pouco prescrito. Até muitos médicos nem sabem que existe. O bom do reto é que não passa a medicação pelo estômago, não tem problema gástrico. E a absorção do reto é muito boa. O reto tem muito sangue. Então, qualquer coisa que você colocar no reto vai diretamente para a corrente sanguínea. O medicamento tem um efeito rápido. Então, eu gostaria de, primeiramente, mostrar. Isso aqui é um supositório. Esse exemplar que eu tenho aqui é o supositório de mesalazina, que é utilizado para pacientes com doença inflamatória intestinal, mas serve um modo de explicação para qualquer tipo de supositório de glicerina, ou supositório para problemas de doença hemorroidária, fissura anal, ou se for prescrito algum anti-inflamatório, ou for algum supositório líquido. Primeiro passo, nós temos que tirar ele de dentro do envelopezinho, né? Ele tem duas abinhas aqui. Muito simples, ó. Faz de ver. A gente abre ele. Esse supositório de mesalazina é um supositório que ele é escuro. Olha a cor dele. Uma cor marrom, né? A maior parte dos supositórios tem uma coloração mais branca, ou um pouco mais beigezinho. E o de glicerina tem uma coloração bem transparente, né? Isso é o supositório, tá? Para quem não conhece, este é o supositório. Porque, incrível que pareça, muitos pacientes, eu falo em supositórios de doutor, eu nunca vi um na vida. Então, se tem alguém que está nessa mesma situação, aqui está ele, tá? Dicas. Independente se for criança, independente se for nenê, independente se você for aplicar em você mesmo, se alguém for aplicar em você um supositório, está escrito. A posição correta de aplicar um supositório é deitado de lado. De lado, lado esquerdo, ou deitado lado direito. Como se você fosse dormir de lado. Certo? Depois, a segunda dica. Você tem que lubrificar o ânus. E lubrificar a pontinha do supositório. Por mais que o supositório já venha com uma certa lubrificação, por exemplo, de glicerina vem com lubrificação, que é o único que vem com lubrificação, eu sugiro você sempre lubrificar para você não causar uma coisa que a gente diz e a atrogenia. É você causar um outro problema por causa de uma medicação, ou por causa de algum ato. Lubrifique o ânus e lubrifique a ponta do supositório. Para o supositório poder entrar resbalando para dentro. Como eu digo sempre para os meus pacientes, com a linguajar bem popular, para poder ser mais bem entendido. Com o que você lubrifica? O pessoal pergunta ao doutor Fernando, o que eu posso lubrificar? Geoíntimos, principalmente geoíntimos à base de água. Vaselina. É também uma ótima opção. Algumas geleias à base de lidocaína. A 2% você pode também utilizar. Pessoas que são mais sensíveis para dor, pode utilizar. Só em crianças vocês cuidem para não usar em grande quantidade. Mas o melhor mesmo é é geoíntimos à base de água e a vaselina. Certo? Então, deitou de lado, lubrificou aqui, lubrificou antes, e você empurra o supositório em direção ao umbigo da pessoa que você está aplicando. Ou se for você que está aplicando, você empurra em direção ao seu umbigo. Você fazendo isso, você nunca vai errar o trajeto. Nunca vai acontecer de você causar uma fissura, uma laceração por colocar de forma inadvertida. Porque eu sei que a imensa maioria das mães, quando colocam o supositório nos seus filhos, deitam as crianças de barriguinha para cima, levantam as perninhas naquela posição de trocar a fralda e aplicam, às vezes, o supositório empurrando para baixo. E, na verdade, eu sempre falo, às vezes, até em tom de brincadeira, que o reto, na verdade, não é reto. O reto é curvo. O reto tem uma curvatura, por isso que, para você não errar, a posição correta é deitado de lado, decúbito lateral esquerdo ou direito. Eu gosto muito de decúbito lateral esquerdo. Pense, pessoal, é como se você tivesse deitado de lado para dormir. Ou colocar o seu filho deitado para dormir. E você vai aplicar o supositório nesta posição, empurrando em direção ao umbigo. Uma coisa que, às vezes, acontece, muitas pessoas ligam para a nossa clínica para me avisar, diz, doutor, eu coloquei o supositório e ele voltou de novo. Por quê? Você colocou uma pressão muito pequena. Ninguém está dizendo que é para ser grosseiro. Só que você tem que colocar e vencer a força do esfíncter. Se você colocou e ele voltou, você colocou uma pouca pressão. Tem que aplicar um pouquinho, colocou, entrou, e está no lugar certo. Às vezes as pessoas estão me perguntando, estou certo, está no lugar certo. Se entrou no reto, está no local correto. E já aproveitando nesse vídeo, vou dar uma dica para as pessoas que usam em seus filhos ou em si próprio o supositório de glicerina. Você tem que colocar o supositório de glicerina e ficar no mínimo uns 15 minutos deitado de lado. Obviamente, se der vontade de você defecar antes desse período, você pode ir no banheiro a defecar. Mas o grande problema é que as pessoas aplicam o supositório e logo vão para o banheiro tentar defecar. E fazem força do supositório inteiro. Ou seja, o efeito dele não foi pleno. Isso eu estou falando em relação ao supositório de glicerina e também para os supositórios líquidos, que tem que dar uma seguradinha antes de ir no banheiro a defecar. Para supositórios tipo esse que eu usei, de mesalazina, ou supositórios de ação anti-inflamatória, ou supositórios com ação analgésica, que a gente usa para doença hemorroidária, esse você vai colocar para dentro, fica uns 5 minutinhos deitado de lado antes de levantar e pode sair caminhando ao mal, porque ele é absorvido pelo corpo, ele não vai ser eliminado. Eu agradeço mais uma vez a atenção de todos. Tomara que você tenha aprendido como é que se aplica o supositório, porque em algum momento da vida você vai ter que utilizar. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí